Olá, eu sou Alex de Alcântara e sou médico veterinário. Bem-vindo ao nosso programa. No programa de hoje temos várias novidades. Fizemos o resgate de uma gatinha numa via expressa no Rio de Janeiro. Também acompanhe no programa de hoje cinco medicamentos que podem causar a morte do seu animal. Também fomos visitar dois irmãos da internet e também da televisão aqui do SBT, os irmãos Piologos. Eles têm um cachorro lá que, para variar, assim como muitas pessoas que estão em casa e estavam com a vacinação toda atrasada. Um papo extremamente descontraído. O programa está recheado de coisa boa. Não podemos perder tempo, então, bora para o programa. Castrar cães. Melhor no centro de controle de isonóis ou em uma clínica veterinária. É um bicho extremamente forte. Esse bico deles é para quebrar a cústula. Então, se ela tivesse arrancado o meu dedo, ela teria arrancado. Fomos até o interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, visitar essa dupla que é um verdadeiro barato. Fui chamado por algum problema que o animal tinha, fizeram automedicação, fizeram várias coisas erradas com o cachorro, mas conseguimos salvar a vida dele. E também, ele estava com a vacinação atrasada. Então, já coloquei a carteirinha em dia e demos várias dicas de como cuidar melhor do cachorro deles. Acompanhe. Tudo bom, pessoal? Hoje, viemos visitar aqui uns caras que trabalham muito. Nessa época de crise, os caras, sim, dão várias dicas de mercado de valores, de trabalho. A gente tem que cuidar do cachorro deles aqui. Vamos conhecer os caras aqui que estão trabalhando. Vamos atrapalhar eles aqui um pouquinho. Caraca! Nossa, vocês estão aqui, mano! E aí, cara? A minha me pegou de surpresa! Cara, eu estou dentro da minha casa, tem um câmera, tem um cara dentro da minha casa! O que você entrou? Embaixo da casa tem tudo isso. Eu vou reclamar do síndico! E eu trabalho assim, ó! O dia inteiro, capacete, peruca. Nunca se sabe, pandemia, né, velho? Vai que sai um caribão da terra para me filmar. Exatamente, já está protegido. Havaíana de pau! Ah, moleque! Não fui eu não, pai! Não fui eu! Não, 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 pai! Não, não! Recebi uma denúncia anônima. Oh! Denúncia que tem um animal aqui na casa que está sem as vacinas. Você tem um animal aqui na casa que está sem as vacinas. O assistente aqui vai ser meu auxiliar hoje. Vai me ajudar porque diz que é um animal feroz que eles têm aqui, que é que cuida da casa. É um apelido gerencido a putz. Aí você já imagina o nível do cachorro. Vamos pegar o cachorro e vamos começar a examinar. Vamos pegar o cachorro e vamos começar a examinar. Vamos pegar o cachorro e a focinheira, né? Isso! Vamos pegar o cantor e a focinheira. Dá uma afastada porque o negócio é perigoso. Ó, óbvio. Você está tentando buscar o perigo. Jovem! Mas está vivo ou não cheguei a tempo? A orelha é controle remoto. Você demorou muito para chegar ou não é assustado igual? Pega lá o que é o dono que segura ali. Opa, mexeu, hein? Já um bom final. Já um bom final. Vê se dá para ouvir o cachorro assim. Vê se consegue ouvir o... No coração disso. É isso. Que viagem é essa, velho! Esse é a Luke Dog. Ele é o cão da raça West Highland Terrier. Tentei estudar a raça. Quase impossível de falar, né? É difícil, é difícil. É bem comum, assim, essa raça mesmo. Estava fazendo seis anos. É um cachorro extremamente bonzinho. Mas uma das vantagens dele é que ele não solta muito cheiro. Ele não solta muito pelo também, né? Não solta muito peso. Então é uma raça boa para isso. Você tem apartamento principalmente, assim, entendeu? E é um cachorro bem ativo, a gente percebe. Você percebeu? Eu percebi que ele está um pouco preocupado com o rabo tapado dentro. Olha onde é que está. Deixa eu ver. Olha onde é que deu aqui. Está morro. Está morro. Parece que eu estou com febre. Não, não. Pera um pouquinho. Diz que fala um negócio. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, manda na boca. Vocês imaginam quanto tomba de cachorro já passou isso, velho? Abre a boca. Vamos lá. Carteirinha, como é costume, entre os youtubers. Atrasada. O único que estava atrasado era o Luca. Não, não. Pera, mas eu acho... O Rizio Figueiredo estava certo, estava errado. O Luca, o Richard estava errado. Mas eu acho que foi isso que foi a questão... Isso significa que não amo o cachorro. Não, amo sim. Eu acho que foi a questão de não ter realmente colado o negocinho aqui, que ele tomou vacina assim. Eu tenho certeza. Não, acho que é falta de empatia e amor. Eu acho. Aí assim, ele aplicava só a V10 e a de Pneumodog, que é para gripe. Certo. No caso aqui, faltava a de raiva e a de giardia. A de raiva é importantíssimo dar. Então a gente vai vacinar hoje com a V10, com a de raiva, a de giardia e a de gripe. Achei quatro doses? Quatro doses. Ou numa só dá para fazer tudo? Não, quatro em dia só. Ai, tadinho. Uma em cada pedacinho. E aquela para o dono lá, que a gente tem que dar também. Do saco. Ah, do saco. É um na bola esquerda e a bola direita. Ai, que delícia. Mas o importante é você segurar a cabeça, porque se ele for morder, ele morde o dono. Não, mas ele... Não, não, ele vai sentir a picada, né? Depende do veterinário lá. Ó, você vê que eu nem piquei, ele já está reclamando. Você que está apertando o cachorro aí, para que me queimar. Tem umas que doem mais. Calma aí, Luque. Está vivo. Espera aí, até a última. Vai matar alguém, vou ter que estar longe. Depois vai me ver só na hora de arrancar as bolas. Acabou. Vai viver, gente. Calma, calma, calma. Pronto, pronto. Ô, Ricardo, seu lazarinha aí. A próxima vez, você dá as passinhas à direita? Eu tomo uma durante um ano, tomo outra, um monte de uma vez, tomo um combo, velho. Ah, cara de tristeza, meu Deus do céu, quase mais também. Agora a pergunta aqui, né, porque como foi várias bacias, ele pode ter algum efeito colateral, tipo, ficar mais sonolento? Pode ser que hoje ele fica meio febril, não é comum. Se ele ficar meio... É que difícil saber se ele tá triste ou não. Quando o cachorro se mexe, se ele fica meio quieto no canto, você tá que tá que faz, dá uma dipirona ali e resolve. Mas vamos dizer assim, como ele tomou quatro hoje, dá umas dez gotinhas de dipirona à noite, só pra ele dormir todo. Os caras foram os primeiros da internet, quando entrou na internet, tudo era mato. Tudo era mato. E os primeiros que passaram o foice lá na internet foram os caras. Mota mato nisso, nem funcionava, funcionava. Internet discada. Modern OS Robotics, que era aquele que ligava, podia usar o telefone ou a internet. Era só a noite. O canal do vídeo dos caras tá aqui embaixo, todo mundo conhece, mas tá aqui embaixo. Se vocês quiserem seguir o Instagram dos caras, tudo direitinho. Tem o LookDog também, tem o Instagram, que é o LookDog que eu logo. Vai estar o Instagram dele embaixo, vocês seguirem também, me seguirá no Instagram também. Em breve, daqui uns dois, três meses, vamos fazer a castração deles, vamos acompanhá-la na clínica. Fale aí. Se inscreve no canal, deixa seu like, vai no canal dos caras. Eu acho que você precisa de um bom veterinário, caralho. Pô, tem um monte aí. Tem um monte. Tem um monte. Joga no Google. Joga no Google. Joga de um bom veterinário. É nóis. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Médico veterinário, monte seu laboratório interno com a FocoVet. Com equipamentos facílimos de manusear e super acurados, você terá excelência em diagnóstico e muita lucratividade. Entre em contato com a gente que nós ajudaremos você a dar esse passo super importante na sua carreira. Já imaginou ser abandonado numa via expressa? É maldade humana, né? Com certeza a intenção era que ela morresse. Só que não. Chegamos a tempo no exato momento que ela poderia ter sido atropelada. Parei o carro aonde dava. O Eduardo, que é o produtor do canal, foi atrás de mim com o celular. Por isso que a imagem não é tão boa assim. Mas ele conseguiu captar o momento do resgate. Acompanhe. Alex aqui parou pra pegar um gato. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora fazer hemograma bioquímico Que a gente deixou ela comendo e bebendo se não ia dar desidratação Ia dar um monte de coisa no exame, né? Então agora fazer o hemograma bioquímico dela E o teste de rife é o ver como ela tá Pra depois pensar em levar ela pra casa e entrar com o vermífigo também Aí vocês vão acompanhar aí a gente cuidando dela E agora vamos começar o nosso quadro de dicas E hoje vamos falar de um assunto muito sério Um dos vídeos mais vistos e comentados no meu canal do YouTube Aliás, meu YouTube tá aqui Vai lá, se inscreva no canal Tem várias coisas interessantes lá Pra você cuidar melhor do seu pet E é exatamente 5 medicamentos Que podem causar a morte do seu animal E são medicamentos muito comuns Que deve ter aí na sua casa Afinal de contas, brasileiro Adora se automedicar Vamos logo pro primeiro O primeiro é o ibuprofeno Muito comum pra dor de cabeça, dor no corpo Todo mundo usa E qual é o grande problema de você dar uma medicação Que o animal não está acostumado a tomar Não pode tomar E é tóxico para os animais Se você tomar uma medicação que não cair muito bem O que você faz? Corre para o seu médico E suspende a medicação na hora É verdade O cachorro e o gato Infelizmente eles não sabem se comunicar assim com a gente Quando você perceber que o animal está mal Ele vai estar muito mal E muitas vezes o veterinário Não vai conseguir reverter este problema Como o ibuprofeno age no animal Ele é extremamente tóxico para os rins do animal E para o estômago do animal Causando úlceras Que vai fazer o bicho começar a vomitar sangue Fazer cocô com sangue E muitas vezes não tem como reverter E acaba perdendo o animal Se você não correr para o veterinário rápido Outro problema que dá é nos rins Deixando o animal com renal agudo E renal agudo até dá pra tratar Agora se continuar e virar renal crônico É um animal que vai ter que ser medicado E tratado pelo resto da vida Tomando soro semanal Fazendo vários exames E aí o barato fica caro O outro então é mais comum ainda É o diclofenaco de sódio Que é o mais conhecido como cataflan Mas hoje em dia a gente pega bastante genérico Que é um pouquinho mais barato né Então o cataflan genérico O diclofenaco de sódio O próprio cataflan ele age mais ou menos igual o ibuprofeno Só que é muito, muito, muito mais forte Ele é um problemão E tem vários estudos que diz de cada três animais Pelo menos um já tomou cataflan Então é algo muito sério Por isso espalhe a notícia para nunca dar cataflan para o animal O cataflan pra gente ele age como um anti-inflamatório Para o animal qual é o grande problema do cataflan? Ele age também nos rins e no estômago Só que é muito mais sério e muito mais perigoso E qual o grande problemão nele? Ele é tão forte se você continuar dando Em um a dois dias chega a causar perfurações no estômago E perfuração no estômago, meu amigo Dói, dói, dói muito E o grande problema às vezes travasa o suco gástrico Dentro da cavidade abdominal do cachorro E aí o problema fica extremamente sério E provavelmente o animal vai chegar à morte Porque suco gástrico na cavidade é morte na certa O próximo, muito comum também Que é o paracetamol E já vou dar um spoiler do quarto Que é a aspirina Deixa o sangue fininho E não coagula E ele também é de efeito prolongado Você deu uma vez para o animal Ele fica vários dias no organismo do animal Deixando esse efeito de anticoagulante Qual é o grande problema de ele ter um anticoagulante? Primeiro, não vai resolver o problema do seu pet E vai causar vários problemas Como hemorragia Se o animal tiver com uma úlcera Vai ser muito mais hemorrágico Problema na urina Muito mais hemorrágico Por isso, evite a aspirina e também o paracetamol E o último da lista de hoje Mas não menos importante Já vão brigar comigo Ai, o meu veterinário mandou Ai, o dono do pet shopping mandou Ai, a minha avó medicou o cachorro dela Porque o veterinário mandou Sim Aí está o grande lance da automedicação E estamos falando da dipirona Muito comum darmos dipirona para os nossos pets Todos podem tomar dipirona A dipirona não é tóxica para os animais Só que tem a dose certa Os motivos certos para você dar A dipirona é um analgésico muito utilizado na medicina veterinária Mas tem que saber o método de ação Não é à toa que o médico veterinário O médico humano estuda de 5 a 6 anos Mas pós-graduação, residência E tudo mais que a gente estuda Para saber cada classe de medicamentos O que é a dipirona? Ela é um vasodilatador Ela dilata os vasos Causa hemorragia Se não for usada com parcimônia E com qualidade Tem alguém dormindo aqui? Eu vou começar a mostrar para vocês Meus bichos aqui no programa Ó, essa aqui é a Lili Você me acordou? Você me acordou? É minha neném É a mais novinha que tem aqui em casa Tá com 6 meses É uma gatinha Esfinx Aqueles gatos sem pelo Sou apaixonado por essa raça Tenho dois Tá bom? Continue aí no programa E divulgue para todo mundo que você conhece Que agora temos um programa Sobre medicina veterinária Aqui na TV Tá bom? E vamos lá que o programa ainda não acabou Médicos veterinários As novas tecnologias para diagnóstico Permitem que você faça exames de hematologia Bioquímica Urinales e muito mais Em passos super simples e rápidos Com bastante lucro para a sua clínica Invista em um laboratório interno E evolua profissionalmente ainda mais Para isso, ponte com a Foco Verde A maior especialista em diagnóstico do país Bom, notícia boa por enquanto Deu Fivifelve negativo Já é um bom sinal Que é uma das doenças mais sérias Que transmite muito fácil Então uma das maiores preocupações Quando você pega um animal na rua É de levar doenças infecciosas para casa Então pelo menos Fivifelve ela já não tem Já é um bom sinal Mas pelo menos ela pode ir para a minha casa Mas eu vou deixar ela 10 dias de quarentena Aqui no hospital Porque em casa eu não tenho espaço Uma hora em apartamento Eu não consigo separar os animais em casa Então eu tenho a opção de deixar ela no hospital Vou deixar ela no hospital Você na sua casa Se você fizer dois quintais, por exemplo Você pode deixar os cachorros seus na frente E o cachorro que você resgatou na rua no fundo Ou separar o gato Se você pegou na rua Num quarto separado dos outros É importante uns 10 dias pelo menos Porque a maioria das infecções Das doenças infecciosas São 10 dias de incubação É o suficiente para ir E você pensar em juntar os animais Bom, então é isso aí Nicolizinha Toda simpática Em breve vai para casa E chegamos ao fim do nosso segundo episódio Dessa primeira temporada Espero que vocês tenham gostado desse episódio E espalha para todo mundo Que a gente está aqui Todo sábado às 7 horas da manhã Trazendo muita informação Para cuidar bem do seu pet Tenho que agradecer muito Os nossos parceiros A FocoVet Que é excelência em laboratório veterinário Eles tem tudo Para estar equipando O seu centro diagnóstico O seu hospital veterinário Ou mesmo clínica veterinária Entre em contato com eles Faça um orçamento Que você vai se surpreender O quanto esse laboratório Vai ajudar você no seu diagnóstico E a Cão Médica Que também é excelência Em produtos veterinários Começaram com ortopedia Mas agora tem uma gama gigantesca De aparelhos e equipamentos veterinários O melhor custo-benefício Vale muito a pena entrar em contato Com eles lá pelo Instagram E eles vão te ajudar Com tudo para montar A sua clínica veterinária E também a Agência Rico Se você tem um comércio Se você não está na internet Você está fora do mundo Entre em contato com eles Eles tem muitos pacotes Para te ajudar Tanto no Instagram Como no Facebook Como no YouTube Então vale muito a pena Entrar em contato com a Agência Rico Que também produz este programa O meu canal no YouTube E este programa vai ser disponibilizado Também do YouTube É isso mesmo Do YouTube para a TV E da TV para o YouTube Vai lá Aponta a câmera do celular Para este QR Code Entre no meu canal Se inscreva e fique por dentro Lá tem vários vídeos Que com certeza vai ajudar você E temos um encontro Marcado para o próximo sábado Às 7 horas da manhã Aqui na VTV Até o próximo programa Tchau 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 Tchau